Olá gente linda, hoje eu vou ensinar para vocês um cuscuz de sardinha super fácil, é um cuscuz simples de sardinha super fácil de fazer, mas antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar na sua inscrição ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu estou fazendo aqui no meu canal enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo vai dando muito joinha e compartilhe nas redes sociais é claro né gente, então bora lá essa receitinha maravilhosa, cuscuz de sardinha, beijos da Nara então minha gente bora lá a nossa receita do cuscuz de sardinha é um cuscuz simples, mas é muito saboroso, o que nós vamos precisar? cheiro verde à vontade, uma cebola média picada, dois tomates pequenos picados eu estou usando duas latinhas de sardinha que vem com molho de tomate, eu estou aproveitando aquele molho que vem junto um vidro de palmito, já comprei picado, alho, eu compro esse alho aqui que ele já vem, como é que é? é uma pasta de alho, uma latinha de milho verde, azeitonas a gosto, ervilha aqui eu tenho farinha de milho que a gente vai pesquisar para a gente vai usar assim uma quantidade que dá o ponto do cuscuz né e aqui eu tenho meus temperos, olha que porta tempero mais legal gente, que eu ganhei muito bacana né, tem meus temperos aqui ó aí vou ver o que eu vou usar aqui, sal, é, aqui é, como é que chama, safrão, pimento do reino, aqui tem uns temperos muito bom então aqui nessa panela eu tenho azeite que eu já coloquei e nós vamos fazer agora refogar o alho junto com a cebola bora lá comigo então bom gente aqui na panela eu já vou colocar a cebola meia colher de sopa de pasta de alho vamos colocar aqui e vamos mexer a cebola deu uma fritadinha agora vou colocar o tomate o milho a ervilha o palmito a cebola a cebola a cebola a sardinha a gente não coloca agora o cheiro verde é por último vou colocar um pouquinho de pimenta do reino sal vou colocar colorau eu vou esperar dar uma refogadinha para a gente colocar a sardinha a farinha e o cheiro verde deixei refogar uns 5 minutos agora vou colocar a sardinha agora nós vamos colocar a farinha de milho só que a gente vai colocando aos poucos hein não coloca de tudo não e a gente vai mexendo para ver o ponto não coloca de uma vez tá ó e você dá uma olhada vai mexendo assim precisa de mais um pouquinho o fogo tá bem baixinho gente tá bem baixinho tá depois a gente prova o sal de novo olha que delícia gente olha que delícia super fácil e gostoso olha a gente não precisa de mais farinha ó sobrou foi eu peguei 500 gramas de farinha e usei não usei tudo olha agora vou desligar o fogo agora vou desligar o fogo desliguei o fogo cheiro verde pode caprichar no cheiro verde colocar bastante mesmo pode caprichar você pode fazer gente vocês podem fazer de camarão frango atum se quiser colocar ovos vocês colocam eu tenho cuscuz aqui feito com ovos também mas nesse daqui eu não vou colocar ovos eu tenho cuscuz vegano que é só de legumes uma delícia já está pronto o nosso cuscuz super fácil né gente é muito saboroso eu vou ver o sal agora esse ponto aqui eu vou dar uma provadinha no sal nossa perfeito agora eu vou colocar em uma forma peguei uma forma e coloquei e passei azeite gente eu gosto muito de usar azeite usar azeite para tudo agora o que a gente vai fazer agora a gente vai colocando tudo aqui ó vamos cá nós vamosurer agora eu vou usar o top aqui ok não já as 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 Bom, coloquei tudo aqui na forma Agora eu vou pegar um saquinho de congelamento Pra gente apertar isso daqui Gente, vou colocar o saquinho assim Vou pegar um guardanapo E vamos apertando É pra ficar bonito, gente, na hora de cortar, tá bom? Ó, vocês apertam bem É que tá quente Prontinho, gente Agora nós vamos desenformar Gente, pra se formar esse cuscuz é muito fácil Você dá uma batida assim No fundo da forma E ele já cai É super fácil, olha Olha que lindo que ficou, gente Dá uma olhada Você pode fazer com camarão Aí você coloca os camarões assim no fundo Pra enfeitar Mas esse daqui é um cuscuz simples e delicioso Dá uma olhada aqui, maravilha Agora a gente vai provar Essa delícia, né? Que é sensacional e muito saboroso Bora lá comigo Chegou a hora de provar, né? Essa maravilha de cuscuz Essa hora Uma hora maravilhosa Então bora lá comigo, gente Esse cuscuz é muito saboroso, gente Bora lá comigo, então Gente, é maravilhoso Pensa em uma coisa gostosa É esse cuscuz aqui, ó Faça que você vai adorar Bom, gente Eu vou ficando por aqui Com essa receitinha maravilhosa Meus amores, fiquem com Deus Fiquem com Deus Abençoe a todos vocês E aguardem as próximas receitinhas Lembrando Aqui no meu canal Tem mais de 1500 vídeos De receitas caseiras Incluindo pães, doces Infinidade de coisas Dicas caseiras Dicas de beleza Dicas de saúde Receitas Enfim Uma infinidade de coisas Vou ficando por aqui Deixando meu beijo A todos Até a próxima